Imagens aéreas mostram a destruição da cidade italiana de Amatrite após um poderoso terremoto de 6,2 graus de magnitude que atingiu a localidade na quarta-feira. Para chegar à aldeia, que está dividida em dois, é possível seguir a partir do norte ou do sul, mas no meio se encontra o setor proibido, a zona morta, onde guindastes, escavadeiras e socorristas trabalham sem parar. Um abalo secundário de 4,3 graus de magnitude no início da tarde desta quinta-feira provocou terror entre os bombeiros. Um grupo escavava dentro dos escombros de um edifício quando a terra voltou a tremer. A região afetada a apenas 160 quilômetros de Roma é uma área de passagem de turistas, o que provoca o temor de mortos de várias nacionalidades. Enquanto o número de vítimas aumenta rapidamente, equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes.